Nesse momento eu vou mostrar pra vocês o Neox em seu habitat natural, tendo as ideias do canal da semana e o que ele está tomando, venha comigo. Só hoje no NicoReport, vocês podem primeiro observar aqui que temos um dinossauro e logo na sequência, o que é isso aqui que você está tomando, Neox? Na minha opinião ou na sua opinião? Na sua opinião? Na minha opinião é o melhor energético do planeta Terra. Sério? Sim. Por que? Porque é Bang, né? Você pode dar um golinho aí pra gente ver como é que é você apreciando o Bang? Do meu Bang de Champagne, que na minha opinião subiu bastante no meu ranking, tá quase top 1. Não, pra mim o que ganha ali mesmo é o Ice-T que eu ando. Não, tudo bem, Ice-T é muito bom, mas esse de Champagne eu não botava a fé nele, mas ele é muito bom, velho. Ó, tome. Me lembra, ele é muito doce. Não quer dar um golinho não, velho, pra dar aquele destaque? Você pode pegar outro, né? Se tem um estoque lá embaixo, tem que ser o meu. Tá bom, vai ser o meu. Posso tomar, irmão? Pode, irmão, vai. Devolver? Toda uma procissão, né, pra ele tomar. E ele, dessa aí você não babou. Ele sempre é babando, é impressionante. É isso, agradecer a Bangzinha que tá sempre fortalecendo aqui o canal, né? É isso. Tamo junto e a gente... É, não vamos dar muitos spoilers das ideias que estão por vir e tudo mais. E a gente volta amanhã quando a gente vai explicar pra vocês qual a ideia do vídeo de hoje. E aí, línguas tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo e mais um dia que vamos fazer algo diferente. Hoje vai ser um desafio bem da hora, eu contra o céu. Como vocês viram aí pelo título, devem estar um pouco sem entender o que é esse ovo indestrutível, como é que vai funcionar. Eu já vou explicar como é que vai funcionar esse vídeo hoje aqui pra vocês. Mas primeiro, se você tá assistindo esse vídeo e você não tá inscrito, aí embaixo tá aparecendo inscreva-se. Clica no botão, não custa nada. Porque agora são dois vídeos novos todo dia aqui no canal, conteúdo infinito pra vocês, só parada diferente. Deixa o like também no vídeo pra apoiar a gente, que a gente tá trazendo aqui conteúdo infinito pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Ultimamente o feedback tá sendo muito positivo da parte de vocês. Isso motiva muito a gente a continuar fazendo. Então explode o like aí e agora eu vou explicar pra vocês basicamente como é que é esse desafio do ovo. Basicamente é o seguinte, um ovo, né, é uma parada frágil. Porque ele quebra fácil. Então qual a ideia do vídeo de hoje? É que basicamente eu vou ter um tempo determinado, o Neox também ao mesmo tempo. E a gente vai ter que proteger o nosso ovo com o que a gente quiser. O que tiver aqui em casa, seja sapato, casaco, fita, plástico, bolha. Cada um vai ter um tempo determinado igual pra gente meio que embalar ou empacotar e proteger o nosso ovo. Quando acabar esse tempo, basicamente nós dois vamos ter que tentar destruir o ovo do outro. E quem conseguir primeiro destruir o ovo do adversário, ganha. Ou seja, é esse o objetivo. É a gente criar o maior forte, a maior proteção pra um ovo possível. E é isso que a gente vai fazer no desafio de hoje. Então vamos lá pra dentro, pra gente começar a organizar as coisas e cada um ter o seu tempo de montar uma proteção infalível pro seu ovo. Bom, vamos determinar qual vai ser o tempo que eu vou ter pra correr na casa e achar o que eu preciso. Vai uns cada vez ou os dois ao mesmo tempo? Um de cada vez. Vai ir com calma e tal. Então, beleza, você vai ter três minutos pra poder ir, pegar o que você quiser da casa e ir pra proteger o seu ovo. Três minutos você acha que é bom? É, né? Acho que dá, tem muito só. Pode também não pegar muita coisa. É mais que um pique-esconde, pensa assim. Beleza? Tá, é isso. Em três, dois, um, valendo. Bom, o tempo no final das contas você vai perceber que é um pouco pouco. Você tem que procurar na casa e achar as coisas. E ficar pensando como é que vai montar, né? Eu peguei coisas meio aleatórias aqui. Eu tenho um balde, tenho um copo, um red cup, um tênis, duct tape, faca. Você pegou muita coisa boa, velho. Um parceiro e plástico bolo. Caraca. É, eu acho que tá fazendo um negócio bom aí, velho. É, e a gente acabou sem perceber, mas eu tive um pouco de vantagem porque eu fui primeiro, né? Talvez alguma coisa você ia pegar, eu peguei. É, bom, eu vou fazer um pouco. Mas é isso, irmão. Boa sorte, eu vou botar aqui agora três minutos pro Neox. Em três, dois, um, valendo. Três minutos. Vou ser sincero, eu só saio pegando qualquer coisa. O que eu vou fazer eu vou descobrir na hora, mano. Eu peguei aqui um travesseiro, papel higiênico. Isso aqui foi um machado. Eu achei a gulila tape, pra quem não sabe, é tipo a silver tape, só que muito mais forte. Ela é bem mais potente, isso aqui é uma vantagem boa. Papel, filme e um balde. O que eu vou fazer eu não sei, mas tem coisas de lá até que... Boas eu acho. Então eu acho que é isso. Agora a gente não precisa ter tempo, né? Pra montar. Agora eu só montar, velho. Cada um monta o seu como acha que tem que montar. Vou pegar o ovo, na real. Acho que é uma boa parte de ter o ovo. É, primeiro tem que começar pelo ovo, né? Bom, eu honestamente tô um pouco preocupado de quebrar o ovo. Antes de começar o desafio. Eu pensei a mesma coisa que eu ia fazer, velho. Primeiro ponto, né? Temos aqui o pásco com bolha. Bom ponto. Acho que isso aqui já vai causar uma boa proteção pra ele. Botei ele aqui. Agora a gente pega a fita aqui. Ele leva a mesa junto já também. O que isso vai dar um trabalho pra... Meu Deus do céu. Feito. Ok. Tá parecendo um burrito. Um burrito? Aham. Aqui tem um pé meio gordo, né? Um tênis pra um pé gordo aí, né? Agora tá tudo certo, irmão. Entrou. Agora a gente pega aqui. Meu amigo. Protegei meu tênis, né? Na verdade não é nem pra proteger o ovo. É proteger meu tênis mesmo. O que o meu que vai dar a vida pra destruir aquilo é destruir meu tênis. Bom, esqueci o pequeno ponto que eu tinha um copo, né? Dá pra mim, tu precisa de um copo. Me empresta aí. Valeu. Vai ser o escravo lá. Aí agora a gente vai colocar o tênis aqui dentro. Agora a gente vai colar ele aqui, só pra ficar firme e preso no balde. Feito isso, eu sinto que ele tá bem firme aqui dentro do balde. Daqui ele não sai. Aí agora a gente vai usar o travesseiro. Ah, entendi. 2021, sei lá o som. Podem criticar. Tá liberado. Tá difícil de cortar o travesseiro, hein? É, não? Caraca, eu nunca achei que ia ser tão difícil cortar um travesseiro. Não dá pra ter uma tesoura dele lá. Vou me sentindo cirurgião plástico aqui agora. Agora a gente pega aqui um pouco daqui, porque senão não vai caber. Enfia aqui. Tá fazendo uma cirurgia no travesseiro. Agora, taca o balde. O balde pra dentro. Tá da hora, velho. Tá bom, por atenção. Mandou bem, hein? Fazer a camada de... Quando você abrir o corpo de alguém, se você for médico... Fecha o corpo da pessoa. Exato. Não deixe o corpo aberto. Aqui. Mas sendo bem sincero, acho que eu não vou conseguir nunca quebrar esse ovo, velho. Nem precisava travesseiro. Bom, deixa eu terminar a minha cirurgia aqui e a gente volta pra mostrar como é que ficou. Bom, a gente tá pronta aqui o que eu chamo do Juggernaut do ovo. É uma armadura de Juggernaut aqui. Você quer dar trabalho pra quebrar esse ovo, velho. Eu acho que tá bem empacotado. Vai dar um trabalhinho pro Neox, agora é a vez do Neox montar o dele, né? É, mas vai ser um mistério porque eu nem sei como começar a fazer isso aqui, velho. Bom, aqui temos meu ovo. Eu espero muito do fundo do meu coração que você não quebre. Eu tô até sentindo que ele é um ovo bem, ó... Como é que eu vou começar? Acho que eu vou começar colocando ele aqui no meio do papel higiênico. Sabe qual é a cabeça? Genial. Não, não esperava se fosse acontecer. Eu também não esperava nem um pouco. Eu ia ajudar o Neox aqui. Eu ia fazer exatamente isso. Eu vou fazer o Juggernaut do ovo aqui dentro. Vamos ver se cabe aqui. É. É. E aí depois eu ia fazer a lacração, né? Tá isso, vai na ferro. Vamos lá, cra. O que eu vou fazer aqui só pra garantir é pegar a minha Gorilla Tape. Isso aqui é a minha maior vantagem do brigo. Eu acho que essa é a Gorilla Tape aqui, sendo bem sincero. É realmente chato tirar isso aqui, velho. Até pra usar, dar um trabalhinho do bem. Beleza, tampar aqui. Pra quê? Não sei também. Eu vou tampar. Melhor tampado que aberto. Se a ideia é proteger, quanto mais tampado, melhor. Na minha cabeça isso daqui, beleza? Agora vamos pegar o nosso coração. Vamos ver que isso aqui é um coração e colocar dentro do ser humano. Coloca lá dentro, sim, isso. Agora vamos fechar o ser humano com isso daqui. E quando eu fechar eu volto pro próximo passo, porque, meu amigo, tá difícil puxar essa fita aqui, né? Brincadeira. Ser humano bem fechado, com só uma camada de fita, que eu acho que é o suficiente, porque a minha ideia não é aqui ser a parada difícil. Se o Igor chegar até aqui, parabéns, ele ganhou. A parada é agora a proteção baldal. E como eu pensei, é fazer essa parte superior aqui do meu balde, fechada, com isso e a fita. Pra dificultar a entrada de mais pessoas querendo quebrar meu ovo, entendeu? Então vamos começar aqui agora de novo o processo com fita do c... Mais bem útil, então vamos lá. Aqui, fita. Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu fosse o Igor, como é que eu faria? Ó, eu vou ensinar pra vocês, ó. Aqui, ó. Cotovelo. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Que bracinho, que bracinho. Vamos embora. Mais fita e eu quero fechar isso aqui, pelo menos a parte toda de cima, pra ficar... Negócio chato. Enquanto eu tô sofrendo o que fazer. Calma aí, agora vamos aqui, ó. Bom, a gente adiantou aqui um pouco o processo, já fechamos o balde com as fitas em cima e também com o papel... Papel ou cinema, papel ou... Papel filme, é que é o nosso balde. E agora tá no final, que eu acho que vai ser a parte que vai mais proteger. Meu, sem dúvida nenhuma vai ser o que eu ganhei do meu inimigo, do meu adversário. Entendeu? Eu vou usar o copo de uma forma que vocês não imaginam o que eu vou usar. E ele vai fazer toda a diferença nesse momento, na minha estrutura. Aqui, 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 aqui. Olha lá. Ó, olha lá. Meu ovo tá lá dentro. Bom, estamos prontos aqui com o Júlio Gernaldi e o... Pedro. A gente agora vai definir quem vai começar primeiro. Então, pedra, papel, tesoura, de um mesmo. Quem ganhar, quem ganhar a escolha. Pedra, papel, tesoura, um. Eu tô meio idiota. Pedra, papel, tesoura. Ganha. O que você quer fazer? Bom, eu quero deixar você começar. Eu começar destruindo o seu. Isso. Beleza. Vou pegar uma referência pro meu. Fechado. E lembrando que vão ser etapas e a cada tempo que a gente tá dando quebrar o ovo do outro, vai vindo armas melhores. A cada um minuto. A gente tem aqui todos os equipamentos. O que vai ser primeiro, a nossa mão. Começou. Ótimo equipamento. É a mão. Tem um minuto pra tentar fazer qualquer coisa com a mão. Depois, espada. Depois, mais um minuto, um pau. Depois, mais um minuto, um taco. Nossa. Mais um minuto, um martelo. Esse aqui vai ser muito útil pra assumir o meu, velho. E se até aqui você ainda não destruir o ovo do miséria, você tem uma faca pra ajudar a rasgar, abrir o que for. Beleza, perfeito. Então é isso, né Alex? Vou pegar aqui o cronômetro. Então em 3, 2, 1, valendo, né Alex? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que o seu adversário fez. Então vamos analisar aqui o máximo que ele fez. Cimetro, bem feio. Temos fitas aqui, então eu vou começar tentando ferrar a vida. Só que vai ser difícil tá com o plástico, pois. Temos um problema com a mão, mas teremos um problema. Boa, consegui uma entrada boa aqui, ó. A gente achou uma falha no sistema do Eagle aqui, ó. Preciso escorregar? Acho que não, né? Ah, consegui fazer escorregar. Ah, tá escorregando. Até que saí. Todo meu trabalho. Ah, tá escorregando. Eu fiz tudo pra nada, o cara tá tirando ali na mão. Saiu. Saiu como uma calça. Bom, a gente tá aqui dentro. Esse bode com tenta de ferrar, velho. Tiramos já da armadura principal. Beleza, agora eu vou tirar os forninhos daqui, pra ver se ele tá na minha vida. Você já pode usar a espada, se quiser. Será que a espada vai ser... Eu tô muito triste, mano. Tá bom. Conseguimos uma abertura aqui do lado. Conseguimos uma abertura aqui do lado. Que beleza. Até acalma. O tempo é seu inimigo. É. Mas ele também... Você não pode esperar com isso. Beleza. Desculpa, não tô nem aí pro palma. Agora eu cheguei no tênis. O problema é que agora eu tenho uma ferramenta. É o tirando a faca, tá ligado, né? Que é tênis aqui agora. Será que isso aqui vai escorregar igual a outra? Escorregou. Tá muito difícil. Beleza. Bacana. Vamos abrindo aqui, estamos chegando no final. Até acalma sempre. Calma é o primeiro lugar. Sem desesperar, estamos chegando. Nossa, não quebrou seu ovo, Igor. Ah, não, não. Não, não tá. Bom, cheguei. Cheguei nele. Cheguei nele. 2.150. Acho que eu fui bem, velho. Consegui... Eu fui penetrando pelas camadas aí de proteção do Igor. E essa espada não para nunca, velho. Caraca, eu consegui parar o tamanho cravado em 3 minutos. Trava, achei que foi um tempo bom, velho. Eu tô muito... Não usei muita ferramenta, eu fui bem na mão. Eu acho que o seu sabe que vai ser bem útil quando chegar o... Cala a boca. Como é que eu tô dizendo isso aqui? Cala, bota lá de volta ali que eu vou precisar. Bom, eu tenho que fazer em menos de 3 minutos para ganhar do Neox. Caraca, o Neox vai me superar nesse, mano. Ele foi tão fácil abrir o meu. Eu tô muito triste. O problema foi que eu consegui escorregar o plástico bolha, velho, senão eu tava ferrado. É o seguinte. Se você passar do Red Cup, você já ganhou pra mim. Então a minha parte mais física, a minha estrutura aqui do Pedro é o Red Cup. Vai. Tem 3 minutos, você vai conseguir. Beleza, é bom pegar o cronômetro, né? É bom ter o cronômetro pra cronômetrar o tempo. Vamos lá. Cuidado com o Red Cup, hein? Tá, vai me avisando dos tempos aí, tá? Que eu vou precisar. 3, 2, 1, valendo. Não, ferrou. Agora tem 2 segundos antes de tirar o Red Cup. A unha faz falta nesse momento, você faz? Abriu bem, abriu bem, abriu bem. Abriu bem. Pensa assim, já tem 15 segundos e você vai poder daqui a pouco pegar a primeira ferramenta que é a espada. Boca, olha lá. Eu não usei a boca. Bom artifício nesse momento aí, a boca. É impossível, mano. É muito chato esse plástico, né, velho? Eu tenho uma compensação muito boa. Falei que o Pedro era forte? O Pedro é forte. O Pedro é fortíssimo. 20 segundos pra primeiro item, Igor, que eu acho que ele vai ser bem útil. Ah, não, se bem que você já arrumou um espado aí, velho. Eita. Esse paquinho ovo já foi pro caceta, né? 10 segundos você pode pegar a espada. Essa fita é realmente um negócio complicado. A posição que ela tá ficando, velho. Calma aí, no Twiggo. Se você quiser usar a espada, você pode. Vamos lá. Boa, mandou bem. Achei que a fita ia segurar mais, hein? Nossa senhora, eu quero estar fazendo uma extração de órgãos ali de dentro, velho. Nossa senhora. Vai espetar tudo. Vai voar ovo pra tudo que é lado, velho. Não, eita caceta. Pode ter... Ah, esse paquinho já ganhou, mano. O ovo... Não, se ele abrir o ovo tiver inteiro, eu não fiz uma estrutura boa. Pelo menos isso. Impossível se ovo tá inteiro. Eita, saiu. Saiu os meninos lá de dentro. Quanto tempo? Você tem um minuto e meio ainda. Um minuto e meio? Um minuto e meio ainda. Será que o ovo tá inteiro, velho? Deixa eu colocar o tempo. Ah lá. Posso ter perdido, mas fiz um negócio da hora, velho. Eu tenho quanto tempo? Você tem um minuto e dez pra perder pra mim. Tivei a espada. Será que eu acabei? Não. Não. Fala dele! Fala dele! Agora que eu saí. Não, e ele saiu pela fita. Ele saiu pela bundinha. Você conseguiu em dois minutos e dez segundos. Ganhou por cinquenta segundos de mim. Ai, mas cansei. Se você for o maior calminho, eu dei a vida, irmão. Essa espada é a coisa mais insuportável do mundo, velho. Não, eu tô bem orgulhoso com a minha estrutura, porque o Igor pegou e deu uma retada no chão com balde e ovo. É, não foi bom. É que foi o que eu falei. Eu deixei na OXI primeiro pra ter referência de tempo. Se eu não tivesse, eu ia ter dado menos à vida e talvez teria perdido. Mas foi da hora. Deu pra gente criar uma estrutura cansativa pros dois. Realmente foi indestrutível no caso dos dois ovos, porque assim, você pegou e bateu. O negócio ficou inteiro e eu dei a vida lá também. Só cheguei no ovo nele inteiro. Exato. A gente podia jogar de qualquer altura, de qualquer lugar que não ia quebrar. Novinho, não quebrava. Exato. Tá aí uma sugestão de um vídeo um dia. Jogamos um ovo do avião e ele sobreviveu. Mas com esse vídeo a gente vai ficando por aqui. E se vocês gostaram, explode o like. Não se esquece de se inscrever, que são dois vídeos novos todo dia agora aqui no canal. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um beijo a todos vocês. Um beijo de Kuk também a vocês. Até mais tarde. Falou! Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal. Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal. Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal. Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal. Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal. Um beijo de Kuk também a gente vai ficando por aqui no canal.